Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma linda e abençoada noite. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Hoje nós vamos pedir em oração por todos os médicos, por todos os plantonistas, por todo o pessoal que trabalha na área de frente. Todos nós sabemos que janeiro não será um mês fácil, né? Aqui também não é diferente. Apesar de hoje começar as vacinas do Covid, então, obviamente, com toda a razão do mundo, primeiro o pessoal que trabalha na área da saúde, perfeito, né? Que são os que mais correm risco e esses, graças a Deus, começaram, era para começar só dia 8, mas o governo antecedeu porque está muito complicado, muito complicado. Nós somos um país desse tamanho. Tem muita gente reincidente na contaminação. E nós temos o agravante que nós já estamos e já faleceram pessoas que estão dessa mutação do vírus da Inglaterra, né? Bem, até eu ia buscar a Melissa semana que vem, porque tanto o pai quanto a da Melissa, a Melissa é minha neta, para quem não sabe, eles trabalham na área da saúde. A mãe da Melissa, a Boiana, ela trabalha, inclusive, no desenvolvimento da vacina. Ela trabalha no laboratório, no laboratório da Johnson & Johnson. O Cris, meu filho, ele trabalha na área da produção de equipamentos hospitalares. Ele estava na área de remédios e agora ele foi para a área de produção. É a mesma empresa, mas é outra área, né? Ele está atuando na área da produção de equipamentos hospitalares, que é uma loucura também. Eles estão, assim, simplesmente dobrando o plantão direto. Não está fácil. Meu filho do meio, trabalha na área química, também é químico. Trabalha na área química no Porto. Controle do que vem para a Europa, de diversos países do mundo, na área química. Trabalha venenos, medicamentos. Ele é um dos responsáveis, milhares, né? Mas ele é um dos responsáveis pela entrada de dar ok ou não de um produto, né? De entrada no Porto. Então, eles, os três, têm um trabalho que não tem como não fazer. Precisa, todos os dias. Mas, nesse caso, minha neta tem, ela tem uma escola especial para pais que não podem deixar de trabalhar. Bom, essas escolas também estão com risco. Então, nós decidimos buscar minha neta lá para minha casa. Porém, agora, cogita-se a ideia de que o governo está vindo com um plano mais rígido. Nós estamos desde outubro, desde o dia 8 ou 10, não lembro, de outubro, que fechou todos os bares, cafés, restaurantes, sem previsão de abertura. Não tem nada em lugar nenhum que você possa dizer estou em viagem, preciso ir para o toalete ou preciso comprar um refrigerante ou um café no caminho. Não existe. Tudo está absolutamente fechado. Dia 8 de... Eu também não sei se foi 8 ou 10, eu sou muito desligada. Fechou geral o local total de tudo que não seja extremamente necessário. Polícia, hospitais, é óbvio. Atendimento médico. Algumas óticas, me parece que uma por cidade, porque se quebrar o óculos, enfim, né? E supermercados, postos de gasolina e banco. E daí tem algumas lojas de vitaminas que foram, né? Porque vitamina é essencial nessa crise. Só que continua tudo fechado e a pandemia se espalha. Nós estamos, como eu disse, essa nova versão da Inglaterra, que é 70% mais rápida que a versão anterior. E tem mutações direto aí, né? Bom... E eu parece que não vou nem poder pegar a Melissa comigo. Hoje eu não queria mandar ela para a escola, mas parece que não vai dar, porque cogito essa ideia de que você não possa viajar mais que 15 quilômetros da tua casa. Muita gente nem nos trabalhos essenciais, eu acho que para esses vai ser aberta uma exceção, mas você não pode sair mais... Ainda não está aprovada essa lei. A Alemanha e a Holanda estão cogitando isso, né? Para tentar diminuir o fluxo. Não sei como vai ficar isso. Se isso acontecer, a mamãe aqui nem vai poder estar fazendo. E eu sempre faço bolachinha, bolo, cuca, coisas diferentes e levo meus filhos, né? E nem isso eu vou poder fazer. Eu vou poder sim vir aqui na casa do Afonso, que ele mora a 13 quilômetros da minha casa. Mas o Cris mora a 70 e poucos quilômetros. O Eduardo mora a 40 e poucos quilômetros da minha casa. Então eu não vou poder nem visitar o Eduardo, nem o Cris, a Melissa, a Boiana, ninguém. A Gisela, ninguém, né? Vou ficar realmente presa em casa. E isso é terrível, terrível, terrível para mim. Não poder ver meus filhos. Realmente, a gente está chegando assim na gota d'água. A gente não... Esse novo vírus, para quem não sabe, essa nova mutação da Inglaterra, você pega ela andando na estrada. Dizem que a contaminação dela é muito perigosa através da máscara. Porque se passa alguém na tua proximidade e respira, que de repente vai o vírus na tua máscara, dizem que esse é extremamente perigoso na contaminação. É claro que aqui as pessoas usam 99% é a máscara descartável, mas muitas pessoas não sabem tirar a máscara. E aí ela se torna extremamente contagiante. Muita gente tira a máscara e tudo bem. Não, a máscara você tem que tirar atrás da orelha, jogar no lixo e desinfetar. Muito bem, amor. Mas nem todo mundo se atém a isso. Então, a gente está vivendo assim, quase que numa situação de guerra. Questão de sobrevivência, dá medo de sair, dá medo. Na minha casa, inclusive aqui para a casa do Afonso, quem tem feito todas as compras é o Fred. Porque ele é extremamente organizado, meu marido, né? Extremamente exigente com tudo. Ele desinfeta de uma maneira louca. Ele chega em casa, no hall de entrada, ele tira a roupa, sobe só de cueca e coloca lá na máquina, né? E assim, é luva descartável, máscara óbvio, né? Mas com todo, todo, todo cuidado. E isso que além de usar a luva, desinfeta o carrinho. Não é nem ele que desinfeta, né? Porque quando você pega, tem alguém desinfetando para você pegar o carrinho. E ele vai no horário que é para as pessoas com mais de 65 anos. Ele tem 67, então ele se encaixa, é das 7 às 9 da manhã, que ele vai no supermercado, né? Os horários que pode. A gente não deixa nem o Afonso ir no supermercado, lugar nenhum. Porque como eu venho e fico aqui, é aqui, lugar nenhum mais. Hora que desce, porque tem que fazer uma caminhada, não dá para ficar confinado, né? Aí a gente faz caminhada aqui, porque aqui é dentro de um bosque, o condomínio. Então, a gente desce de luva para poder abrir a porta do condomínio, do prédio para sair, né? Porque a gente sempre acaba encostando no trinco e tal. E para voltar também, a gente pode colocar a chave, a gente acaba... Então, sempre de luva, máscara, tudo para fazer caminhada no bosque, é super, né? Mas sempre com coração e medo na mão. Então, hoje a gente vai fazer, assim, uma oração à noite especial de cura com Santa Sara, né? Que Santa Sara nos proteja, que nos cure e que nos alivie. Até tem a oração de Santa Sara aqui anotada. Nós já fizemos a campanha com essa oração, né? E gostaria de convidá-los para fazer essa oração, porque eu não sei que caminho isso vai tomar. E eu temo muito pelo Brasil, onde não se tem esses cuidados. Isso é terrível. E a todo o pessoal plantonista, que Deus proteja vocês imensamente. Porque quanto mais pessoas da saúde ficarem doentes, pior será. Porque é como tirar o corpo de bombeiros na hora de apagar o fogo, né? A gente precisa deles, sem sombra de dúvida. Eu queria pedir a vocês que, com muita fé no coração, vocês fizessem essa oração comigo. Eu vou lê-la, tá? Porque eu não decoro todas as orações, essa é meio grandinha. Então, vou ler com vocês essa oração e peço que vocês façam a comigo com muita fé no coração. Depois, sim, a gente vai perguntar ao baralho cigano, o que essa pessoa faria ou fará se eu me afastar? Se eu sair da jogada, se eu me afastar um pouco, né? Oração para a cura. Não é nem oração sentaçária, é oração para a cura. Senhor meu Deus, Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude a todos aqueles que Te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença e, principalmente, a que aflige o mundo nesse momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, porque essa é a triste ausência da saúde. Porque és o sumo do bem, opera em nós uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, Senhor, também uma cura física. Que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo ou através do médico dos remédios. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor. Porque esse, às vezes, se encontra tão enfraquecida. E eu acredito no Teu poder, curador. Meu Deus, eu já Te agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em nosso coração, em nossos corpos. E, nesse momento, além de mim, Senhor, eu quero também apresentar todos os doentes que pediram orações, mas também aqueles que não pediram. Tu conheces a cada um de nós e sabe as provações pelas quais estamos passando. Tenha misericórdia, Senhor. Venha ao socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, dá proteção especial a todos aqueles que são tão importantes nas linhas de frente, Senhor. Eu te bendigo, Senhor, porque a Ti clamei e Tu me ouviste. A minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó, fiéis do Senhor, cantai a Sua glória. Dei graças ao Seu santo nome, porque só Ele é poderoso e digno do eterno louvor. Senhor, abençoai a todos os corações e bendiga a todos aqueles que necessitam de Ti, Senhor. Amém. Que vocês façam essa oração com muita fé. Se puderem, faça hoje, faça amanhã, faça sempre. Porque o Senhor é teu Deus e só Ele pode nos cuidar. Bora lá? Vou baixar a câmera e juntos vamos trabalhar. Vamos lá. Um pouco da alegria ajuda e tira essa tristeza, essa dor dos nossos corações, esse medo que não pode estar presente. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos acreditar. Bora lá? Decks um, dois, três. Vamos pegar a energia do nosso amor e vamos ver. Eu sei que nem todos que veem os decks fazem a oração. Mas hoje, eu imploro a você. Junte-se a nossa corrente e faça essa oração. A grande maioria não faz. Não vê a parte inicial do vídeo. Vai direto para os decks, né? Mas essa oração de cura é tão poderosa. Faça por você, pela tua família, pelo teu entorno, pelo mundo, pela humanidade toda. Vamos ver qual vai ser a atitude dessa pessoa se eu me afastar. Vou separar a cigana do amor, a rosa dos ventos e vamos começar com a esmeralda. Vou colocar também uma mensagem final dos oráculos do amor, tá? Senhor, meu bom Deus, abençoai as minhas mãos para que eu possa tirar as cartas na energia da maioria das pessoas que escolheram esse deck. Senhor, meu bom Deus, abençoai a escolha de cada ser de luz. Gratidão, Senhor, por esse dom que foi do meu merecimento. Gratidão, meu Deus. Ao povo cigano, muito obrigada por tudo. Obrigada, gratidão e bendiga a todos. Hoje eu te peço pela saúde de todos. Vamos com a esmeralda. Deck número 1, tá? A energia do mundo, para você que escolheu o deck número 1, você é bem mais importante, muito mais importante para essa pessoa que você trouxe à mesa do que você possa imaginar. A energia do mundo mostra o desejo, o querer dessa pessoa, o tanto quanto, o tão importante que você é para ela. E por isso eu te digo, você é bem mais importante do que os teus próprios, tua imaginação possa dizer. Porque essa pessoa, bem você, muita força e muita luz. Talvez vocês não consigam formar um par, um amor, mas saiba que nem sempre esse sentimento carne entre as pessoas é tão importante. Essa pessoa, com certeza, tem um amor de alma muito grande por você. Talvez ela não se sinta mais parceiro ou parceira com o namorado, marido, amante, mas te quer muito bem. Vamos ver o que essa pessoa faria. Mas se você se afastar realmente pela energia, essa pessoa perde o chão dela, tá? 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 Você é muito importante para essa pessoa. A carta 34 vem mostrando isso com toda certeza. Existe uma atração de almas muito forte entre vocês. Este homem ou esta mulher vê em você alguém misterioso, uma paixão misteriosa, um desejo, uma alma amiga. E você tem uma conexão espiritual muito grande. Então, eu creio que se você realmente se afastar definitivamente dessa pessoa, essa pessoa vai se sentir literalmente sem chão, sem equilíbrio. Ela vai sofrer muito. A foice, a coruja, os caminhos, o cavaleiro e a árvore, a criança. Realmente, essa pessoa depende de você para ser feliz de alguma forma. Eu vejo que muitos aqui já estão mais, um pouco mais afastados, estão dando um espaço aí para o outro. Porém, essa pessoa já começa a sentir tua falta. Ela observa o momento. Principalmente à noite, os olhos dessa coruja, desse ser de luz, ficam acesos. Essa pessoa, se você se afastar, ela volta, ela vem aos teus caminhos. Por que, Cristal? Porque a atração das almas, esse amor aqui, vocês têm uma conexão muito forte de vidas passadas. Essa pessoa não consegue se afastar. Por isso, ela vem em você, essa energia do mundo, tá? Então, para ela, é aquilo que eu vim explicando. Nem sempre nós conseguimos ser namorados, apaixonados, enfim, por uma das nossas almas gêmeas. Às vezes, é um sentimento de amizade, de cumplicidade, de veracidade, de querer. Sempre, eu posso aqui explicar, eu posso dar como exemplo o meu carinho pelo Márcio e o do Márcio por mim. Eu adoro o Márcio e vocês sabem disso. Márcio e eu somos almas gêmeas. Mas, em momento nenhum, houve algo homem-mulher entre nós. Porém, nós, para mim, é muito sempre importante a opinião do Márcio. Se o Márcio amanhã dissesse para mim, Cristal, eu não quero mais ser o teu mentor, eu não quero ter mais nada a ver com você, eu sofreria um baque muito grande. Da mesma forma que eu sei que com ele aconteceria o mesmo. Ele sente falta da minha energia, da mesma forma que eu sinto dele. Então, aqui é esse típico exemplo. Eu não estou falando do Márcio e eu, eu dei o nosso caso como exemplo. Amigos para sempre. O que eu quis dizer é que, às vezes, um alma gêmea é fraternal. E aqui eu vejo muito essa questão fraternal para muitos. Claro que para outros, tantos, também essa dependência de amor homem-mulher. Ou homem-homem-mulher-mulher, isso para mim não importa. O que eu quero dizer é que nem sempre nós podemos ser parceiro de cama com nossas almas gêmeas. Muitas vezes, os nossos filhos, a minha neta é uma alma gêmea minha. Os nossos filhos, os nossos pais, nós não sabemos. Aqui eu vejo com certeza almas gêmeas. Nem todos são casais que viverão para sempre homem-mulher. Muitos aqui são verdadeiros parceiros de alma que se ajudam mutuamente, de alguma forma. Da mesma forma que outros, sim, são. Você sabe a tua situação. Você sabe o que cabe até você. Então, se você está falando do homem ou da mulher que você ama, Eu diria, essa pessoa não consegue nem cogitar a ideia do teu afastamento. Eu vejo que você, temporariamente se afastando, Você vai fazer essa pessoa acordar e voltar corredinho para os teus caminhos. Isso sim, eu posso lhe dizer. Porque ela vem de forma nova, ela se transforma. Ela vem desesperada para você. A atração das almas. Mas o chicote se repete. É muito forte a atração de almas entre vocês. Vocês são com certeza, no mínimo, almas gêmeas. Aqui eu vejo que vocês, nesse momento, passam por alguns pequenos problemas. Esse homem ou essa mulher é uma pessoa de pulso firme. Teimosa, às vezes ciumenta. Nem sempre te entende. A decisão está nas suas mãos. A espiritualidade está te dando essa grande oportunidade. Aqui vem a carta dos peixes. Vocês vieram com uma alma parceira tão grande que vocês podem prosperar. Independente do que é essa ligação entre vocês. Vem novidades aí. Se você se afastar, essa pessoa volta para os seus caminhos. Ela não vai se afastar definitivamente. Mesmo que ela esteja longe. Ou independente de qualquer situação entre vocês. Ela vem atrás dessa aliança que ela, um dia, fez com você numa vida anterior. Os sonhos de vocês, independente da situação de vocês, nessa situação, eles vão se cumprir. Essa pessoa não consegue se imaginar sem a energia de vocês próxima. Lift. Ao ser lift, a resposta é que você ainda questiona. Se o amor é resposta, por que você ainda questiona? Você sabe, dentro de você, você tem a resposta. Você sabe que une você a essa pessoa, é amor. Não questione, apenas confie, acredite, solte para o universo. Tente fazer essa leve retirada inteligente. Às vezes, nós precisamos nos afastar para que outro realmente possa ter a oportunidade de sentir a nossa falta e, então, vir atrás. Ok? Ops, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. E nós vamos ao deck número 2, para você que escolheu a rosa dos ventos. O que essa pessoa fará se eu me retirar, se eu bater em retirada? Vamos ver? Para você que escolheu essa pedra escura, na caixinha de esvermelho, para mim é marrom, né? Sei lá, enfim. O diabo. Essa pessoa enlouquece. Essa pessoa literalmente pira. A paixão, nossa, ela se desespera. Ela tem uma dependência, uma obsessão por vocês. Ou seriam vocês que têm a obsessão. Se você, consulente, tem obsessão por essa pessoa, solte. Simplesmente afaste-se. Porque o momento que você se afastar, ela vai sentir... Porque, às vezes, nós temos uma obsessão terrível por alguém. A pessoa se sente sufocada. O amor dela vira para um sentimento nada agradável. Essa carta é uma carta extremamente perigosa. Se essa pessoa tem obsessão por você, ela vem atrás, desesperada. Caso é você que tem essa obsessão, quer o tempo todo, pensa demais, deseja demais, não tira da cabeça por nenhum momento, pelo amor de Deus, se retire. Pense em qualquer outra coisa para que essa pessoa possa relaxar. Vamos ver o que acontece nesse caso, se é você que tem essa obsessão. Rosa dos ventos, mostra para nós. Vamos lá! Vamos lá! Os caminhos. Sim, essa pessoa está nos teus caminhos. Esse imperador é extremamente ciumento e focado naquilo que quer. Esse homem ou essa mulher que vocês trouxeram, a aliança, o sol, o coração, a chave, a lua. Olha só, o sol e a lua, muitos aqui aparecem nesse caso, inclusive mostrando o amor, uma loucura de chamas gêmeas, tá? Nem todos são. Porém, olha só, a raposa, aqui eu tenho certeza que um dos dois deve ser muito ciumento, né? E isso não faz bem para o relacionamento. Se você liberar, se afastar, esse imperador vai começar a querer realmente te conquistar. Ele vai mudar a situação, ele vai vir cada vez mais ao teu encontro. Esse homem ou essa mulher virá atrás da aliança que ele tem com você. Lá numa outra vida, vocês dois firmaram uma aliança, o sol e a lua. Tem amor sim, mas essa decisão de se afastar será muito importante. Essa pessoa ficará preocupada, começará a observar o porquê que você mudou e ela vem atrás. Independente dos problemas que existem entre vocês, que eu sei que na maior parte aqui é sufocar ou de um lado ou do outro, tá? Essa pessoa, o momento que você soltar, que você deixar, que você consiga agradecer a Deus todo dia. Isso é uma das coisas, eu até vou falar aqui, vou ligar a câmera, vou falar aqui. Essa oração de agradecimento que a gente faz durante a manhã, ela ajuda muito a soltar. Porque você vai estar grato a Deus por tudo que você já tem. Nesse momento, você vai pensar nessa pessoa. Você vai pensar com gratidão a Deus, porque essa pessoa te ama. No momento que você fizer isso, a tua alma vai se acalmando. Porque você já está agradecendo como se essa pessoa já estivesse com você. A hora que você conseguir fazer isso, você vai, no momento que você começa a relaxar, a conseguir, você vai ficando mais leve. Você já não vai mais ser tão obsessiva ou obsessivo. Você sabe que é teu. Você sabe que é teu. Que o teu amor está no teu caminho. E você vai soltar. E quando você soltar, essa pessoa retorna para os teus caminhos, sim. Eu vou mostrar aqui o baralho. Abre com retorno aos caminhos, né? Mas você precisa se empoderar um pouco mais. Solte. Simplesmente agradeça a Deus. Pare de sofrer. Amor não é sofrer. Amor é ter paz, é viver. É saber que o outro existe e ser grato. Simplesmente por isso. A pessoa existe. Quando você fizer isso, você vai sentir esse diabo se transformando numa carta de anjo. Tá? Eu diria o ermitão. Você precisa só ter um pouco mais de paciência. E tudo vem conforme a vontade divina. Ok? Pensar demais em alguém não é exercitar a lei da atração. É bloquear. Ok? Não confundem as duas coisas. Aqui existe amor. Não tenha dúvida. Essa pessoa vem para os seus caminhos. Olha a carta dos caminhos se repetindo. A carta do coração se repetindo. Ela volta. Ela vem atrás. Aqui, um pequeno afastamento é necessário. Literalmente, faça isso. Vocês dois têm uma aliança. Então, você não tem o que temer. Te fará muito bem. Te fará muito bem. Você ficará feliz. A conexão de vocês, muitas vezes nós pensamos tanto, de forma tão obcecada em alguém, que nós até bloqueamos essa conexão, sabia? A conexão precisa ser reativada para que vocês possam, novamente, no futuro, ter um encontro. Eu sei que dói, mas é necessário. Você vai sentir muita falta. Eu sei que vai, mas afasta-se. Porque assim que você fizer isso, ele vai sentir tua falta ou ela, vai ficar com saudades e virar atrás de você. Essa pessoa vai ficar feito raposa. Cadê o meu amor? O que aconteceu? Por que se afastou? Né? A carta da raposa também... Praticamente tudo cartas que se repetem ou que têm o mesmo significado. Olha, você precisa soltar para que a espiritualidade possa trazer para você. Ok? Nesse momento, aqui, um dos dois bloqueia por querer demais. Pequenas atenções se fazem necessário, porém, nada que é demais é bom. Tá aqui. Tá? Friendship, ser amigo, ter um coração aberto, muitas vezes é melhor do que a obsessão. O que que acontece? Eu vou pedir para você que todas as manhãs faça conosco a oração da gratidão. Faça. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo, mas faça. Você vai ver como você pode mudar. Você vai começar a se sentir grato porque você já sabe que essa pessoa existe. Ela está lá. E isso tem que ser o suficiente. E quando você menos espera, você terá uma grande surpresa. Essa pessoa se transforma. Ok? Ops, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 3, para você que escolheu a cigana do amor. Para você que escolheu esse lindo coração, a energia dos enamorados. Você não conseguirá se livrar fácil dessa pessoa. Essa pessoa e você, entre vocês, tem uma energia deliciosa dos amantes, dos amores. Algo, aquele ou aquela, que a gente quer sempre. Tanto de um lado quanto do outro. Talvez essa pessoa esteja um tanto... Você está se sentindo meio que abandonado, meio frustrado. Não se preocupe. Existe uma energia mágica de amor entre vocês. Vamos ver qual é o conselho para você com a cigana do amor. Eu quero deixar oном. Vamos ver. 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 Gente, eu acho que vocês estão me testando, porque aqui eu vejo tanta doçura nesse início de tiragem. A mulher, a cruz, a estrela, a lua. O coração, meu Deus, quanto amor. A aliança, a carta da carta, a torre, a raposa e a âncora. Essa pessoa, em muitas situações aqui, existe uma outra pessoa entre vocês. Essa pessoa está presa a alguém, a uma aliança anterior a você. Nem todos, mas muitos aqui vivem uma situação onde um dos dois ou os dois estão presos a uma aliança. Porém, entre vocês dois, existe uma situação de um amor diamantes, doce, suave, momentos lindos. O amor aqui é evidente. Só que aqui vem uma mudança. Eu vejo que essa aliança, que essa pessoa está presa, está com alguém, vai se transformar. Se essa pessoa tem um relacionamento fixo, mas também tem um relacionamento com você, ela desfaz esse compromisso. Tem mudanças aqui. A espiritualidade vem dizendo para você, a conexão entre vocês dois é mágica. O amor, a alegria que vocês dois vivem, a energia da paixão, do amor dos amados, dos amantes, dos enamorados, é o amor, o sonho de todos nós. Essa pessoa, ela vem te observando e ela vem na possibilidade, pensando na possibilidade de como resolver a situação dela. Cristal, mas nós estamos brincando, papapá. A energia de vocês é essa. Se você bater em retirada, essa pessoa vai ter medo de te perder, ela vai começar a observar, ela virá atrás de você. Essa pessoa, ela toma uma atitude, eu garanto para você. Tá? Para quem não é, não tem relacionamento com alguém comprometido, eu vejo que para você, essa pessoa, para você, não, para essa pessoa, você é tudo. Alegria, a namorada, o namorado, o amante, o casar, o tudo. Porque essa pessoa, no momento que você se afasta, ela muda, ela renasce, ela fica esperta. A espiritualidade mostra que vocês têm uma conexão muito bonita. Essa pessoa vem com muito amor, ela lhe ofertará uma aliança, um convite. Ela vai te procurar, eu vejo, um compromisso mais sério entre vocês. Porque a conexão de vocês é muito forte. Eu vejo aqui que vocês, que a mudança que isso causa, essa pessoa vem para ficar na tua vida. Então, sempre que alguém não nos valoriza da forma que nós gostaríamos de ser valorizados, ou talvez até nos valoriza, mas por comodismo se acomodou e está fria com relação a nós, já não é mais aquela coisa de caça que vem atrás, que te presenteia, que te procura, que te quer o tempo todo, se você está sentindo falta disso, do jeitinho que era no início, então se afaste e veja o que acontece. Você vai se surpreender. Eu vou dar um conselho aqui, principalmente para as mulheres, mas os homens não são diferentes não, tá? Todo mundo gosta daquela sensação de ter que caçar, de ir atrás. Todo mundo gosta. Então, enquanto você pega demais no pé, está ali sempre disponível, ligou, vamos sair hoje, tá? Vamos, 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 não sei o quê, sempre muito queridinho, muito queridinha, está ali mesmo, né? E acaba não sendo interessante. Então, dá uma... Sabe? Não responda as mensagens tão rápido, nem fique o tempo todo esperando, desesperado pela pessoa, nem esteja sempre disponível, você vai ver como as pessoas mudam com relação a você. Você não tem aquele ditado que diz quanto mais pisa, parece que mais gosta? É por aí mesmo. Me desculpe, mas é assim. Mas, quando precisa reconquistar, passa a te ver diferente. Aí sim, você passa a ter um novo valor para essa pessoa, tá? Olha só, o conselho do Vladimir, dê um corte aí, deixa eu chegar para lá por um tempo. Essa pessoa rapidinha toma decisão e vem atrás. Ela muda, olha a cruz aqui, ela se transforma. Ela vai começar a observar, ela vai sentir falta da energia, da conexão de vocês. Ela vai começar a sentir medo, você estará escorregando entre os dedos dela. E aí, ó, meu bem, o que ela vai fazer? Ela vem cavalinho, rapidinho para você. Ela vai te procurar, ela vai te mandar mensagem, ela vai começar a te querer saber de você. Ela vem para os teus caminhos, independente que seja triângulo ou não, essa pessoa vem. Ela volta de um jeito novo, de um jeito transformado. Principalmente se ela ficar com medo que tem outra pessoa na parada. Olha só. Aí, meu bem, ela resolve qualquer situação e vê. Porque essa pessoa vai começar a ficar esperta ao momento que você se afasta. A raposa, duas vezes. Ela vai ficar, Deus, o que que aconteceu? O que que, né? Poxa, antes podia tudo, estava pronto sempre, e de repente já não pode mais. O que aconteceu? Bezinha. Meu Deus do céu. Um conselho. Dê, nesse momento, um pouco mais de espaço para o outro. Ou seja, o Vladimir já tinha dito. Afaste-se um pouco. Essa pessoa precisa sentir que ele ou ela não são só a única pedra preciosa do seu caminho. Elas precisam sentir que você também tem uma vida além dele ou dela. Aí sim ela vai ficar preocupada e virá atrás de você. Pode ter certeza, tá? Que Deus abençoe a todos nós. Que o povo rossignano nos bendiga. E que sejamos todos imensamente felizes. Obtchá! E que sejamos todos nós.